Existe um boato, não sei se isso se confirmou, até pelas informações que você foi atrás, que o Anderson, quando ele chegou a ser oferecido para a flor de lis, em relação a ser deitado no chão, arriscado de giz, e eu não sei se você chegou a ficar sabendo. Não é o Anderson não, o Anderson, quando o Anderson entrou não tinha ainda esses rituais. Esses rituais, quando começa o Anderson já está com a flor de lis. Eles faziam esses rituais, mas também nessa toada de impressionismo, assim, para impressionar. Que era um ritual, o que ela queria mesmo era transar com os caras. Cara, que ela é uma tarada da porra. Ela era uma... Infomaníaca, praticamente. É, ela é que hoje em dia é transtorno compulsivo sexual. Pô, que prática é o meu. Ela é isso, e a flor de lis, ela é uma narcisista, uma... Ela tem transtorno compulsivo sexual. Então, quando entrava um homem bonito na casa, atraente, às vezes ele entrava com a namorada, por exemplo, como aconteceu, ela queria transar com o cara, aí ela criava essas coisas. Olha, vamos lá para o quarto, agora vai ter o ritual de purificação. O Anderson mesmo também participava disso, mas como dizer não, ela vai vir... Ela é a Keturien, ela é uma entidade celestial, nós precisamos purificar a tua alma. Existia um fato dela ficar sete dias, parece que num quarto. Tinha, vai poder ficar transando durante sete dias, não é? Uma semana ali. Você vai ficar agora, toma um banho, veste branco, não veste as roupas de baixo, vem só com essa bata, dorme aqui, deita aqui nesse centro com as velas acesas, com o chão riscado de giz, a pessoa fica impressionada. Tanto que eles dizem que eles achavam que estavam transando com... Um sustento divino, sei lá. Um sustento divino, mas não. Ela estava com a mãe ali, que a pessoa se considera mãe ali. É, tipo, era uma coisa, era uma coisa muito louca e as pessoas acreditavam e... E dentro dessa ritualística... Isso tem muito no livro, esses rituais, mas eu não acredito em nada. Eu relato conforme eles me contaram como era, porque é interessante para o contador de história, tipo, mas assim, acreditar eu não acredito em nada. A abertura do livro é uma ódio e é mentira, o título. É aquela coisa assim, por exemplo, é tudo tão fantástico, é tudo assim tão... As histórias que eles contam é tão fantástico e eu não acredito na maioria delas, mas eu conto porque se tu me contar aqui que tu viu um ET que foi abduzido, eu vou pôr no livro que tu diz que viu, vai estar lá. Mas, tipo, para tentar se eu acredito, eu vou dizer que não.